Iniciou aqui no município de Rolim de Moura a limpeza das ruas e avenidas dos bairros da cidade. A gente vai conversar com Ezequiel Cassol, que vai explicar um pouco mais sobre essa limpeza e por onde já começou, e também sobre a questão do lixo que a população vai tirar do quintal para que eles possam carregar também. Ezequiel, começou-se a limpeza nos bairros, enfim, por onde começou e como é que já está essa limpeza? Realmente, Mário, a gente começou pelo bairro Bom Jardim, fizemos o bairro Bom Jardim. Estamos fazendo hoje o bairro Jardim Tropical e tem uma equipe que já entrou no bairro Beira Rio. Os bairros que vão ser feitos imediato, Mário, são o lado sul, que a gente divide da avenida 25 de agosto, sentido a farol aqui, esse é o lado sul. Quando chegar no bairro Cidade Alta, nós vamos estar retornando do bairro Cidade Alta para o bairro Centenário. Todos os bairros vão ser atendidos. Você, morador que tenha galhos, pé de manga para cortar, parte de galhos, sujeira, entulho, quintal sujo, quiser limpar e jogar na frente das suas casas, a gente vai estar com o maquinário retirando, tá? Depois que o maquinário passar, a gente não vai retornar, porque está sendo feita a limpeza, patrulhamento, e quando acabar a limpeza do patrulhamento vai vir um cascalhamento, e o cascalhamento para ser feito tem que estar a rua limpa. Então, vocês, moradores, aproveitem, limpe os seus quintal agora, para não atrapalhar a gente trabalhar depois. Como é que está a demanda hoje na cidade, a questão das ruas aqui, e também nas linhas dos sinais? Foi feito um trabalho nas linhas, porque também era uma cobrança de quem mora na zona rural. Sim, Mário, nós estamos fazendo a cidade, fazendo a linha. Hoje, nós já fizemos a linha 92 Norte, 96 Norte, 200 Norte, 204 Norte e 204 Sul, patrolando já. Patrolando e cascalhando também? Não, agora é só o patrulhamento. Agora vamos fazer a conformação de plataforma em todas as linhas, para liberar o pessoal vir para a cidade mais rápido, melhorar a via de trafegabilidade. Após a trafegabilidade, o patrulhamento, aí vai ser feito o cascalhamento também das linhas.